Bem-vindos mais uma vez, meus amigos e amigas, aqui é o Coctel Channel, muito prazer. Eu sou Puma Ricardo Fuen, salida, e o conteúdo de hoje será sobre soda italiana ou soda limonada. E esse conteúdo tem a ver com uma pergunta que surgiu no Instagram do Drinks do Carlão, que me perguntou sobre como poderíamos fazer com que a soda italiana tenha sempre as boas características de ser refrescante, porém, que o sabor fique mais uniforme. E bom, acredito que essa aqui é a melhor dica que posso passar pra vocês e com certeza é uma dúvida que muita gente tem, porque quando se faz normalmente soda italiana, colocamos o xarope, o limão e a água carbonatada por cima. E acaba nunca se misturando tão bem e sempre acaba ficando mais doce na base do preparo. Então, acredito que a melhor dica que eu posso dar pra vocês é pegar 25ml de suco de limão, pode ser suco de limão siciliano ou suco de limão tai chi, em um recipiente, nesse caso, né? Um copo aqui do lado. E a mesma quantidade, 25ml também, do xarope que você escolher pro sabor da soda italiana. Agora, nesse caso, vamos com um xarope de morango da marca Monan. Então, já temos aqui nossos dois ingredientes. Vamos pegar uma colher de bar e misturar esses dois ingredientes já aqui. E é coisa rápida, tá? Principalmente se você tem um bar, né? Poderia até deixar essas premisturas prontas. Vou ensinar um vídeo sobre pre-batch e preparos pra agilizar o serviço pra quem tem um bar, tem restaurante, tá? Tem uma coisa que eu ensino muito mais na hora que eu vou fazer a consultoria do bar. Mas, com certeza, é uma dúvida bastante recorrente. E eu gostei desse conteúdo porque são dúvidas que vocês acabam tendo, sejam profissionais ou não. Então, se vocês têm mais perguntas, mais dúvidas, deixem nos comentários que a gente cuida ao máximo, tenta ao máximo responder todos eles e tirar as dúvidas de todo mundo, tá? É uma questão muito comum da escola, não tem pergunta boba. Boba é a pessoa que acaba não perguntando e ficando com a dúvida. Então, coloque aqui, esqueci da área do bar e eu posso ajudar, maior prazer. Pega uma água carbonatada de boa qualidade, o principal que tem é sempre gastar, tá? Essa da Aquamix é muito boa. E vamos calcular, indiferente de qual seja o copo que você está utilizando, de deixar aqui os dois dedos, tá? Que aí vai conseguir entrar esses 50 ml da nossa mistura. Então, pega sua água carbonatada, boas peras de gelo, e calcula aí o espaço pra gente conseguir colocar nosso 50 ml de preparo. E se falta um pouquinho, a gente só finaliza. Vamos então agora colocar. E como vocês podem ver, é logicamente que a gente já tem um produto diluído, né? O suco de limão e o xarope. Porém, a gente já tem uma cor uniforme do nosso preparo. Deixa eu ver aí. Na câmera focada, vocês com certeza estão percebendo. Então, quando nós temos a cor uniforme, deixa que faltou só um tiquinho aqui. Prontinho. A gente não precisa nem misturar. Eu estou mostrando de uma maneira mais lenta, mais pausada pra vocês entenderem, mas dá pra ver que isso aqui se faz com penas costas, né? Pegamos nossa decoração, ou pode ser uma decoração com uma fatia de morango, né? Nesse caso, estamos utilizando um xarope de morango para esse preparo. E assim a gente consegue, gente, ter a nossa soda limonada com uma cor única, né? Com uma cor uniforme. Logicamente, porque o açúcar ainda está presente aqui, vai acabar tendo no fundo um pouquinho mais intenso de sabor. Porém, assim a gente consegue uma soda limonada muito mais homogênea, que essa era a grande dúvida, a grande dúvida do Drinks do Carlão. Então, amigos e amigas, simples, fácil, não alcoólico, e bastante simples de ser feito, tá? Está tendo uma alta aí de coquetéis não alcoólicos, que tecnicamente nós chamamos de mocktails, mas isso aqui é o básico do básico, tá? E aí, vocês têm que ver que se vocês tem um bar, a lucratividade disso aqui é muito alta, tá? Mas é simples também. Então, se vocês querem incorporar drinks ou bebidas não alcoólicas dentro dos seus cardápios, essa aqui é uma alternativa de entrada, mas tenta priorizar um pouco mais, muitos mais ingredientes que podem ser utilizados em um preparo, tá? Não deixa que seja tão simples. Isso aqui vende pra caramba se vocês têm de maçã verde, se vocês têm de melão, desculpa, melancia. Gente, o xarope que vocês venham a desenvolver nesse tipo de preparo, fica simples, prático, refrescante. Se você está com sua família, tem seu filho, você está dirigindo, não está afim de beber, pode ser também mais um preparo para conseguir compartilhar também com seus amigos na mesa do bar, na mesa do restaurante, ou seja, um desejo que você chegou. a visitar, tá? Guarda essas dicas, aqui vocês têm o preparo, faz do lado, coloca e... Simples. Gente, isso aqui, isso aqui é um vídeo explicativo, passo a passo. Isso aqui demora 30 segundos para ser feito, tá? Simples. Beleza? Não se esqueça, que se vocês querem comprar materiais de bar e montar aí tudo o que você precisa para o seu barzinho, medidores, colher de bar, tudo o que você precisa, você encontra na loja da Bartender Store e você pode utilizar nosso cupom de desconto para conseguir fazer suas compras. Nos acompanhe em nossas redes sociais e não se esqueça de comentar aqui suas dúvidas e deixar suas sugestões de conteúdo. Ative o sininho e deixe aí muito like nesse vídeo. Amigos e amigas, deixo para todos vocês um beijo, um abraço virtual e nos vemos em breve em um próximo capítulo aqui no Cocktail Channel. Tchau! Tchau!